A sensação de formigamento nas articulações é muito comum e geralmente temporária e ocorre devido a vários fatores. No entanto, ela pode ser agravada se o caso for crônico. Então, eu aqui no canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas vou mostrar algumas causas e algumas sugestões para evitar esse desconforto. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam bem com a graça de Deus. Você vai deixando o seu like para me ajudar aqui a que o canal cresça mais, gente. Para que outras pessoas, como a gente, possam buscar mais informações, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Já começa também comentando no final do vídeo, dando a sua opinião e seguindo nossas redes sociais. A gente também tem um grupo no WhatsApp onde você pode participar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as redes sociais, inclusive aí o grupo do WhatsApp onde você pode estar entrando, tá bom? O formigamento nas articulações pode ser um sintoma preocupante. É bastante comum que as pessoas digam que acordam com esse desconforto ou que sofrem continuamente com essa sensação. Quando o formigamento não ocorre devido à dormência por causa de uma postura corporal inadequada, pode ser decorrente de diferentes causas. Uma articulação, ela é uma área em que se encontra as nossas extremidades de dois ou mais ossos ou osso e uma cartilagem. Graças a ela, o corpo, ele pode se mover, são elas que permitem flexionar e girar as pernas, os braços e as costas. Entre os nossos ossos, que formam articulações, há um tecido elástico flexível, a cartilagem articular. Ela evita o atrito entre o osso e acaba atuando aí como um sistema de amortecimento. A articulação, ela é rodeada por uma bolsa articular que sustenta todo esse sistema, né? Então, essa bolsa, ela é reforçada por ligamentos que impedem que a articulação acabe se danificando facilmente. As articulações, ela pode ser afetada por diferentes doenças que têm um impacto sobre ela. Um sintoma que aparece primeiro é formigamento nas articulações das mãos, dos pés, braços e pernas. Há momentos em que esses sintomas é efêmero e eles aparecem sem causa aparente. Então, certamente, o organismo conseguiu reagir sozinho e resistiu ao motivo desse aparecimento. Porém, quando o formigamento nas articulações se torna crônico e a pessoa experimenta por longos períodos de tempo, deve ser tratada com intervenção médica, ou seja, é importante procurar a orientação do médico. Segundo informações aí, é importante você verificar se é uma inflamação na articulação que pode aparecer em diferentes partes do corpo. Geralmente, é mais afetada que são dos dedos, braços e joelhos. Geralmente, aparece entre os 30 e 60 anos de idade e é mais comum nas mulheres do que nos homens. Não há diferença ética ou de área geográfica, tá? A pessoa que sofre dessa doença tem a sua capacidade de se mover reduzida. Depois de um período de formigamento, pode aparecer dores mais intensas. Aparecer quando os cristais de cálcio acabam se acumulando na articulação, então começam os formigamentos e a cartilagem enfraquece, se desgasta gradualmente e a dor aumenta. Danifica principalmente os pulsos, joelhos, os dedos, das mãos. Então, essa doença é associada ao osteoartrite e a distúrbio também da tireoide. É uma condição incômoda, mas não destrói a articulação. No caso da pessoa que é diagnosticada com osteomielite, que é uma doença dos ossos causada por micro-organismo, então, segundo vários estudos feitos, o gene chega ao osso através dessa corrente sanguínea e se instala na articulação, provocando uma lesão. O sistema inicial é o formigamento, mas logo a dor piora. É uma doença que é curada com o uso de antibióticos e afeta as crianças e também os adultos. No caso do lúpus, que é uma doença autoimune, o sistema imunológico, em vez de cumprir a sua função de defesa, ataca os tecidos saudáveis e podem ficar diferentes partes do corpo. O formigamento nas articulações é um dos sintomas que o osso ou a cartilagem estão sendo afetadas pelo lúpus. Não existe aí uma cura definitiva reconhecida para o lúpus, mas é uma doença controlável. A dieta é importante, então, existem alimentos que fornecem nutrientes que ajudam a prevenir as dores nas articulações e as doenças que causam. No caso do ômega 3, que é extremamente eficaz, porque vai reduzir a inflamação, vai ter um retardo no desgaste da cartilagem articular e é bom introduzir, então, o ômega 3, onde ele vai estar presente? Nos peixes azul, nas sementes de linhaça, que tem um alto teor de ômega 3, e também pode ser consumido por suplementos em cápsula também. No caso, tem o aipo, que tem uma propriedade diurética, que atua como antioxidante, e ele acaba também sendo aconselhado por tratamentos de desintoxicação e remineralização do organismo. Não deve faltar na dieta, tá? Seja nas saladas, nos sucos ou nas infusões. A ortiga tem a sua propriedade depurativa e acalma os sintomas da artrite. Deve ser consumido como um alimento que pode preparar em uma mistura de folhas, tá? E esfregar na área afetada. O gengibre também é um poderoso anti-inflamatório. Ele pode ser consumido em infusão ou ralado e misturado com outros alimentos. Uma dieta saudável sempre vai prevenir as doenças. É necessário ter em mente que apenas o médico pode diagnosticar as causas do seu formigamento nas suas articulações. E é por isso que aconselhava consultar um médico o quanto antes se os sintomas persistirem. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixou já o seu like. Muito obrigada. Comente aqui embaixo se você está tendo muito formigamento. Se você já foi um médico para saber se é da sua artrite, do seu lúpus. Enfim, comente aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mostre para alguém que precisa saber do assunto. E as nossas redes sociais estão aqui embaixo para você ficar à vontade. e ir lá seguir todas elas, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.